Ó, ó, peraí, tinha uns caras aqui atrás, eles já andaram, eles não tão na pedra mais. Então, só toma conta aqui, ó, que é o nosso lugar. Os caras andou, véi. Não tem granada, não tem granada aí. Olha, ó, tô vendo. Tá andando aqui, ó. Aqui atrás, hein? Na árvore? Nossa, o cara mentiu muito. Peguei outro, peguei outro. Atrás do esquipim aí, ó. Rússia, não, rússia, não volta. Peguei lá embaixo. Não foi, esquipim? Lá atrás aí, ó. Atrás de onde eu tô aqui, ó. Pô, levanta o pressor, Alá. Ah, levanta o pressor. É só um ou o pressor? Tô segurando a costa, tô segurando a costa.